Olha, você já imaginou ficar sem água nesse calorão de Blumenau? Vai fazer como? Pra tomar banho, pra lavar as roupas, hein? Bom, e é essa situação de moradores de alguns bairros que chamaram a nossa equipe de reportagem. Você vai acompanhar em detalhes agora pra tela do Jornal do Meio Dia. Quem vive no bairro Tribes já se acostumou com os baldes espalhados pela casa. Não tem mais onde deixar tanta roupa suja com o calor de 30 graus que tem feito em Blumenau. Nessa região da cidade, falta água desde sábado. Essa aqui eu coloquei hoje pela manhã pra começar a lavar. Ela só pegou a primeira água, já acabou a água, não conseguia acabar. Ela ficou aqui nesse estado, tá toda aqui, ó. Toda molhada, não tem nem acabou. Então, tá complicado. Aí tu coloca a roupa de molho lá, ó, tu não consegue terminar, tu não consegue fazer nada. Na torneira da rede não sai nada. Água virou artigo de luxo. Quem tem caixa grande faz racionamento para suprir as necessidades mais básicas. É, a caixa d'água a gente tem uma caixa de mil litros e mais uma de 250 litros. Só que como a falta d'água é frequente, a gente dá prioridades pra tomar banho. Porque a menina vai pra creche, tem que tomar banho quando vem da creche, quando vai pra creche. A gente, a outra estuda também de manhã, tem que fazer higiene pessoal pra ir pra escola. Porque, é... E daí, assim, a situação é complicada porque a gente dá prioridade pro banho e pras necessidades pessoais da gente, né? A situação se repete na casa da sogra, do vizinho. Ninguém sabe mais o que fazer pra resolver o problema. Até a associação de moradores foi mobilizada, mas não conseguiu respostas. Desde as sete horas da manhã, ontem, eu fazendo ligação, ligando, ligando pra lá e não consegui ligação. Só as quatro horas da tarde que eu consegui falar com a guria lá. Que daí ela foi falar que era o problema numa bomba e que a tarde ia normalizar. Que já tinha água no Tribese. Não tinha. Porque lá pra trás todo mundo tava mandando mensagem pra cá que não tinha água. Tava todo mundo sem água pra lá, na creche toda. E essa não foi a primeira vez. O desabastecimento é comum. Essa gente teve que aprender a conviver com isso. Mas até hoje não conseguiu aceitar a situação. A água aqui é o seguinte. Ela vem um dia, ela falta dois, três. Depois vem mais um dia. Mas vem à noite, quando vem ainda. Vem às cinco da manhã. Depois, quando é sete, oito horas, já não tem mais água. Isso é toda semana. De acordo com o SAMAI, o Serviço de Tratamento de Água e Esgoto de Blumenau, nesta terça-feira o desabastecimento foi geral em quase todo o município. Tudo por causa da turbidez da água captada do rio. As chuvas dos últimos dias trouxeram do Alto Vale do Itajaí muitos resíduos, que deixaram o processo mais lento, demorado. A ETA-2, responsável pelo abastecimento de 70% do município, operou com apenas metade da capacidade de produção. E a grande pergunta é, e a nova estação de tratamento compacta, inaugurada na última segunda-feira, ela não poderia ajudar nesse processo? O investimento foi de dois milhões de reais, para que houvesse um incremento de 100 litros de água tratada por segundo no sistema. A proposta da estação compacta, ela foi atendida, que era o que? O objetivo dela, a produzir 100 litros por segundo, e ela trabalhou com mais de 2 mil NTUs de turbidez. Agora nós tivemos que reduzir a vazão de entrada da ETA-2, porque nós não podemos trabalhar na mesma velocidade. E a ETA compacta, ela produz só 100 litros por segundo. A ETA-2, ela produz 850 litros por segundo. Então eu não consigo ter a mesma quantidade de água sendo produzida ali. Nesta quarta-feira, o sistema deve voltar a operar normalmente. Quanto aos moradores do Tribes, esses terão que ter um pouco mais de paciência. As partes mais altas só vão parar de sofrer com a falta d'água, quando ficar pronta a construção de um novo reservatório, que ainda nem começou a sair do papel. Hoje ele está sendo desenvolvido o projeto executivo. Feito o projeto executivo, ou terminado o projeto executivo, ele vai para a licitação. Nós acreditamos aí que em torno de 180 dias nós tenhamos aí já o processo vencido, o projeto entregue e a licitação já feita.